obrigado amigo você é um amigo é sim ó mulher que me deixa na ponta do pé anormal ela suga a cabeça do pau e já colei meu pipi começou a chorar disse que com teus lábios adorou dialogar isso ele tá vindo aqui velho o cara tem que ir oi sim oi 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 tá lá eu acho que eu solo silas tá eu acho que eu solo batendo parado oi carai aaaaaaar que não sei que eu sei que ela aaaaaaar aaaaar olha ali, oi gente, o que que é isso aqui galera? O que que é isso aqui? Ela pode fazer isso, ela pode fazer isso eu vi e teve que falar baixo e meu Deus amiga ela tem aqui galera ajuda a minha mãe chamou a bolança mas não pra mim é deus mano tem uma bugada e quem é esmalakoi para o cego é a escuridão para o faminto é úlcera para o morto é o verme para o inferno é morte para o prisioneiro é o legão da cela para o solitário é o suicídio para o viajante é o acidente para mim esmalakoi é um nerdola muito mal no cu cara tudo que eu faço é ensinar você jogar videojogo de computador mano porque eu mano tem um nerd aqui opa 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 ele vai me usar velho morreu 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 é nóis vai na rodela eu mato todo mundo velho meu deus do céu tibia vai passar tudo velho zz zz chupa 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 o friozinho e aí e porque eu o mano o otário o ai o Ah, infelizmente Ela que morreu Infelizmente não morreu Double kill Highlight, tá? Tá Ah, ela me jogou pra cima Uma cor grande com as grandes plantas camílboras Que ela tem Nossa, meu HP Ai, que delícia Ele queria matar de susto eles ali Ele tá fazendo a build legalzinha Tá dando o dano certinho Só falta ele jogar certo Meu Deus, cara Olha essa Yumi que é ousada Daivado pela Yumi Amoroso Imundo Bateu, bateu, bateu Vayne, Vayne, bateu Matei O invocador foi reconectado Vai, aparece O que? É o que? É o que? Ah, tá Cara, Evelyn é uma merda, velho Que boneco podre Que nojo desse boneco, velho Tá louco Que boneco lixo Tchau, tchau Tchau, tchau Ai Tá bom Eu fiz um teclado e fiz um pentagon Alguém clipa aí, por favor, mano Alguém clipa isso aí Na moralzinha, cara Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus, né Não tem como Não tem como, né, mano Ninguém vai clipar isso aí Eu vou ter que Quero ver, quero ver Quem pode me vencer Quando eu despertar 100% do meu poder Modo de Gode, legendê Nada pode me parar Vou pegar meu Nautilus E vou te ancorar Quero ver, quero ver Quem pode me vencer Quando eu despertar 100% do meu poder Modo de Gode, legendê Nada pode me parar Diva, Red, El, Hell E nada vai me segurar Com o Swig De ADC Galvas de Django Vem gankar aqui Dava o bote deles Estompe ele Vai pegar Yumi Pra se fuder Quer jogar de Brown Tu vai tomar pau Quer pegar o Tari Que tu passa mal Improvisadíssimo Vou pegar aqui Agora meu colar da inspiração, irmão Meu colar da inspiração Aqui, ó Colar Dá volta por cima Tá faltando Bora lá Quero ver